Fala galera, Godzilla e Kong chegou com tudo, recebendo grande aprovação do público no Rotten Tomatoes, e quebrando o recorde de pré-estreia da franquia nos Estados Unidos. A Ark ganha nova série de surpresa no streaming com elenco de peso. Fica comigo até o fim, esmaga logo no like e se inscreva no canal. Bora lá! Todo mundo se preparou para a tão aguardada chegada do impacto de Godzilla e Kong juntos dividindo uma tela, já era de se esperar que a história ali criada, focada nos humanos, seria substituída para entregar o holofote aos monstros. O novo império ainda entrega diversão, e posso ser franca em dizer que nada me diverte mais do que ver monstros gigantes saindo no tapa enquanto destroem a cidade. Mesmo assim, o novo império não repercute nada de novo, por mais que tente inserir uma narrativa sobre o povo da Terra Oca, sobre a mesma tribo da personagem em dia, que consegue se comunicar com Kong e a única sobrevivente da Ilha da Caveira. Outros kaijus também fazem sua estreia nas telonas, como Shimu Tiamat e Silla, e o vilão do longa, Scar King, o que deixa um gostinho de quero mais, especialmente Tiamat, que mal tem tempo de tela apesar do visual incrível da serpente do Ártico. O novo império, o mais recente filme do Monsterverso, chegou ao Rotten Tomatoes com grande aprovação do público. A avaliação do público é de 93% de aprovação. A opinião da crítica contrasta enormemente com a avaliação do público, com 54% de avaliações positivas. Após 124 reviews da crítica especializada, com nota 5,8 de 10. O novo império registrou a maior pré-estreia da franquia nos Estados Unidos, anos, arrecadando 10 milhões de dólares. O recorde até então era de Godzilla com 9,3 milhões de dólares em 2014. Neste filme, Kong rouba mais tempo de tela, e é o primata gigante que acompanhamos a maior parte do filme, desde a primeira cena até a última. É incrível vê-lo se comunicar apenas com sua afeição, de um modo que todos conseguem entender o que se passa na cabeça dele e como ele interage com outros seres. Com a chegada de Godzilla e Kong o novo império, e o provável sucesso que fará em bilheteria, é certeiro que novos títulos da franquia serão produzidos seguindo os diversos kaijus que integram o monstro-verso. Tivemos um pouco disso recentemente na Apple TV, com Monark, uma série que acompanha os primeiros anos da empresa título da produção que estuda essas anomalias e monstros gigantes, tentando compreender a função de cada um no planeta e no ecossistema. De acordo com a narrativa que o novo império trabalha, podemos esperar que novas ameaças serão criadas para que Godzilla e Kong se juntem novamente, ou até formem uma espécie de equipe de titãs, que é mais ou menos o que já acontece nesse novo longa. O novo filme da Legendary entrega mais uma vez Godzilla e Kong lutando, mas dessa vez contra um inimigo em comum. Em uma espécie de Vingadores só que com monstros gigantes, o novo império tem uma narrativa morna que cambaleia em alguns momentos, mas que deve entreter aqueles que estão assistindo apenas para ver os dois protagonistas. Os humanos definitivamente não são mais os agentes da história e passam a servir apenas de apoio. Outros titãs também fazem sua estreia nas telonas, mas deixam um gostinho de quero mais no final por não serem aproveitados em sua totalidade. Em outras palavras, muita pancadaria e história simplória. Não leve o filme a sério. Só curta as cenas exuberantes dos monstrões destruindo o Brasil. A minha nota é 6,5. Finalmente a ARC série animada vai chegar no streaming ainda esse ano. As adaptações de games para as telonas ou telinhas têm sido cada vez mais comuns atualmente, e há uma grande demanda para ver algumas franquias famosas chegando em outras mídias do entretenimento. No começo não tínhamos tantas produções de qualidade, mas felizmente o cenário vem mudando cada vez mais nos últimos anos. A Paramount é uma dessas empresas que estão investindo cada vez mais pesado em adaptações. Primeiro tivemos a série live action de Halo. Agora, a gigante da indústria lançou ARC série animada, uma série animada inspirada no jogo online ARC. Sim, o mesmo jogo em que Van Diesel aparece montado em um dinossauro em um dos trailers. Se você curtiu a ideia, saiba que não é preciso esperar muito para ver a animação. Os seis primeiros episódios de ARC já estão disponíveis no catálogo da Paramount nos Estados Unidos, com chegada ao Brasil no dia 19 de abril. A segunda parte da temporada contará com sete episódios, embora a data não tenha sido anunciada nesta ocasião. A animação está muito bonita, e o elenco de voz também é de muita qualidade. A descrição oficial de ARC série animada descreve a produção como uma grande saga que abrange eras da história humana. A trama gira em torno de Helena, interpretada pela atriz Madeleine Maiden, que é uma paleontóloga do século 21. A protagonista é ressuscitada por pessoas de uma misteriosa ilha primitiva povoada por feras pré-históricas. Então precisa se adaptar ao novo estilo de vida enquanto tenta descobrir a verdadeira natureza desse gigantesco universo, com uma narrativa cheia de ação e mistério. A série leva os telespectadores em uma emocionante jornada enquanto os personagens enfrentam desafios e descobrem segredos ocultos na ilha. Com visuais impressionantes e uma história envolvente, ARC série animada oferece uma experiência única aos fãs do jogo. O elenco de voz da série também conta com grandes nomes de Hollywood. O sucesso do jogo ARC sobrevivência evoluída foi um dos principais impulsionadores por trás da criação da série ARC série animada. Lançada em 2015, o jogo rapidamente se tornou um fenômeno devido à sua jogabilidade inovadora, que combinava elementos de sobrevivência, exploração e dinossauros. Com milhões de jogadores em todo o mundo, o game conquistou uma enorme base de fãs e gerou um interesse significativo na franquia como um todo. Diante desse sucesso avassalador, os desenvolvedores reconheceram a oportunidade de expandir o universo de ARC para além dos limites do jogo. Assim nasceu a ideia de criar uma série animada que explorasse mais a fundo o mundo rico e diversificado de ARC. A série oferece aos fãs uma nova perspectiva da narrativa, apresentando personagens cativantes e enredos emocionantes enquanto mergulha nas aventuras e desafios encontrados na Ilha Misteriosa. O enorme apoio e entusiasmo da comunidade de jogadores de ARC foram cruciais para o desenvolvimento da série animada. A popularidade do jogo proporcionou uma base de fãs já estabelecida e um interesse significativo na expansão do universo do game. Com isso, a série animada não apenas capitaliza o sucesso do jogo, mas também oferece aos fãs uma nova maneira de se envolverem com um mundo fascinante e envolvente de ARC. Acho que transformar esse universo perverso e desafiador em uma série foi uma ótima ideia. Muitos jogos têm histórias incríveis que de vez em quando ocorrem em nosso imaginário o desejo de ver o nosso game favorito nos cinemas. Mas como já sabemos, sempre estragam o nosso querido jogo em um péssimo filme. Mas esse ano foi o ano da mudança. Ao que tudo indica aprenderam a adaptar de forma justa e aceitável, como vimos com a série Halo. Espero que sigam o mesmo ritmo com ARC. Os cineastas estão capturando a essência dos jogos de uma forma que realmente ressoa com os fãs, trazendo personagens marcantes para uma nova geração de espectadores. E isso nos leva a uma pergunta fascinante. Qual será o próximo grande jogo a receber sua própria adaptação de live action? Com tantos universos ricos e emocionantes para explorar, as possibilidades são infinitas. Então, quais são seus jogos favoritos que você adoraria ver ganhando vida nas telas? E que tal você ajudar o canal a crescer? É só esmagar no like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Obrigado.